Ele é até mais interessante, o exemplo que ele fala, ele coloca o seguinte, imagina que houvesse um mecatombe, um mecatombe que toda ciência é destruída. Bom, nessa nossa palestra, a gente vai tratar justamente, como o título diz, da relação que nós podemos descobrir entre o que eu chamo de uma maneira geral, ética clássica com a ética moderna. E a continuação do título, ruptura ou continuidade, tem a ver com o que seria o primeiro tópico da nossa conversa aqui, que é justamente as maneiras como a gente pode estudar a ética, principalmente do ponto de vista da influência da história no estudo da ética. Então esse vai ser o nosso primeiro tópico, modos de estudar a ética. Segundo tópico, eu vou comentar com vocês aquilo que eu considero serem as características que compartilham o que eu chamo aqui de ética moderna. Então aqueles pontos, e de uma maneira geral a gente pode dizer que está presente no pensamento ético, vindo mais ou menos, vamos dizer assim, do século XVI para cá, com variantes, eu vou tentar expor tudo isso. Depois, terceiro tópico, eu vou comentar de diferentes linhas que surgiram no pensamento moderno, na ética moderna, a partir daquele núcleo comum. Daquele núcleo comum, realmente vocês vão ver que vai haver uma diversificação importante que a gente precisa ter em conta para entender um pouco a situação em que nós estamos em termos de pensamento ético. Depois, próximo tópico, o quarto tópico, eu vou comentar para vocês sobre a ética clássica, o que seriam as notas dela, o que é próprio, o modo semelhante, o que eu fiz antes com relação à ética moderna. Finalmente, a conclusão, a gente vai um pouco comparar uma com a outra e ver no que elas se assemelham, no que elas se diferenciam e tentar responder à pergunta inicial, se houve de fato uma ruptura ou uma continuidade entre a ética clássica e a ética moderna. Quando a gente, primeiro ponto, a gente vai falar dos modos de compreender a evolução da ética em termos históricos, do pensamento, desse campo importante da filosofia, a gente tem várias escolas que dão uma explicação diferente a respeito disso. Há autores que eles consideram que simplesmente não cabe você pensar em termos de evolução histórica da ética ou mudanças históricas. Seria quase como se fosse estudar matemática. Matemática, ainda que seja útil, em certa medida eu saber da história dela, eu consigo entender, por exemplo, geometria analítica, entender aritmética, os vários temas da teoria de conjuntos, sem muito me adentrar como surgiu, se foi um matemático francês, se foi um alemão, qual era o problema que ele estava querendo resolver. Tudo isso pode ser, sim, um auxílio em termos de didática, mas não é necessário para você conseguir compreender o tema. Então, de modo semelhante, a gente poderia estudar a ética como algo, vamos dizer assim, técnico, neutro, universal. Então eu vou pensar, por exemplo, nos conceitos fundamentais, virtude, bem, lei natural, lei moral, comportamento, ação humana. Esses temas centrais da ética, simplesmente procurar analisar da melhor forma possível. Posso, inclusive, me referir aos vários autores e adentrar no que eles escreveram, mas não vou me preocupar exatamente com a circunstância em que aquilo surgiu. Diria para você, gente, que de modo geral, ainda que essa maneira de estudar a ética, em termos históricos, ela seja possível, eu praticamente não conheço nenhum autor que faça isso de uma maneira pura. Pode sim haver certos historiadores da ética que dão menor importância para esse aspecto, nem seriam propriamente historiadores da ética, então seriam pensadores de ética, a gente diria, não se preocupam muito com isso, querem começar uma ética a partir do zero, a gente poderia dizer em certa medida, uma ética a histórica, mas hoje eu realmente não conheço. Isso pode haver, mas não me parece que haja autores especialmente, vamos dizer assim, influentes que tomem esse primeiro modo de compreender a evolução do pensamento ético. Daí nós temos uma segunda maneira que eu colocaria no polo oposto a essa. Ela diria que você, ao estudar a ética, necessariamente está se voltando para pessoas que estão no momento histórico, com problemas concretos e que o que elas falaram, o que elas fizeram, a maneira como elas procuraram resolver aquilo, só pode ser plenamente entendido se nós estamos, se a gente estivesse de fato naquele mesmo ambiente que elas estavam. Então, vamos dizer assim, é uma espécie de contextualização da ética levada ao extremo. Cada ética, cada escola, ela só tem sentido em sua época. Isso daqui, como acontece em geral, não é algo que se dá apenas na ética. Há gente que defende esse modo de estudar filosofia nas várias áreas. Me recordo de um tempo atrás, houve um famoso debate a respeito da filosofia medieval, inclusive, que justamente era isso, era um alemão e um francês de um lado e um canadense do outro. O alemão e o francês, o Alain Delir Berra e o Kurt Flach, eles achavam que, por que você estudaria filosofia medieval? Simplesmente para conhecer o que as pessoas pensaram numa determinada época histórica. Mas aquilo não teria nenhuma relevância para que nós pudéssemos tentar resolver, a partir do que esses autores pensaram, escreveram, problemas nossos atuais. Se a gente fizesse esse transplante, necessariamente a gente estaria distorcendo o que eles pensaram, usando num contexto diferente e que, por isso, a gente falsearia toda a discussão. Então, o motivo para eles, eles são historiadores da Idade Média, inclusive, mas para eles, por que então a gente vai estudar filosofia medieval? Porque é interessante. Não quer dizer que eu vou trazer algo vivo para solucionar as minhas questões de hoje. Então, a gente pode fazer esse transplante no âmbito também da ética. Eu vou estudar ética, vou conhecer todas essas coisas, mas aquilo vai ficar restrito àquela época. Então, Aristóteles falou, claro, ele é propriamente um pensador que surgiu na Grécia, numa determinada situação política, numa situação econômica própria, havia uma cultura ali que permitiu com que ele tivesse esse pensamento. E é isso. Cada pensador, cada época, tem que resolver os seus problemas e não haveria propriamente um diálogo entre as várias escolas. Talvez um autor que muita gente diz que seria dessa linha e que eu tenho um pouco de dúvida se eu colocaria de uma maneira pura, eu acho que não se paria a justiça ao que ele escreveu, é um, talvez hoje seja um dos mais influentes pensadores de ética vivos, que é o Alasdair McIntyre, um pensador escocês que fez carreira inicialmente na Inglaterra, mas há muitos anos ele está radicado nos Estados Unidos e escreveu uma série de livros sobre ética que realmente foram impressionantes, a influência dele nas últimas décadas. O primeiro grande livro dele de impacto foi de 1981, desde então está vivo, hoje está bem idoso, continua dando suas palestras, quando elas são publicadas elas geram um certo abalo sísmico, ele gosta de ser provocativo e realmente ele consegue. Mas McIntyre entenderia sim, ao menos muita gente acha que ele seria nessa linha. E realmente, nesse livro que eu comentava com vocês de 1981, chama After Virtue, é um marco, o primeiro capítulo ele faz uma sugestão muito interessante, ele considera que o estudo da ética hoje seria semelhante a você tentar descobrir uma civilização antiga através de ruínas, de um trabalho de arqueologia. Então você vai ter alguns documentos escritos, você vai ter algumas peças ali de artesanato, alguma coisa, entre aspas, que era a tecnologia deles ali, a linguagem nós podemos estudar, algumas pinturas e a partir disso a gente tenta reconstruir toda aquela civilização. E ele diz, isso aqui é impossível, a gente não vai conseguir fazer. Ele é até mais interessante o exemplo que ele fala, ele coloca o seguinte, imagina que houvesse um mecatombe, se ele pega de um livro de ficção, um mecatombe que toda ciência é destruída. Vamos supor que a gente, por um problema de guerra, a gente simplesmente destrói os aparelhos eletrônicos, destrói os livros de física, de químicos, laboratórios, tudo, tudo que a gente, os computadores, vai tudo para o espaço, tudo isso e pronto. A sociedade volta para uma época pré-científica, antes da ciência moderna. E que depois de um tempo, aquela sociedade vai aos poucos se acertando, voltando a ter uma certa paz, o interesse pela ciência desperta novamente, mas ele só tem fragmentos. E aquelas pessoas, então, o que sobrou? Sobrou, por exemplo, o livro do Newton sobre a física? Não, sobrou um manual de física da sétima série de um colégio que você vai lá pegar e ler o livro para saber o que era a física. Você não sabe como funcionava a televisão, mas aparecem algumas páginas de um manual de funcionamento de uma televisão, como que você aperta, como que você faz para mudar canal, e com base nisso você tentaria reconstruir toda a ciência antiga. A sugestão do McIntyre é que exatamente isso aconteceu no âmbito da ética. Houve um mecatombe similar ao que seria, nós perdemos toda a ciência anterior a nós. Então, o pensamento ético que nos precedeu, nós teríamos de algum modo esquecido o que ele era efetivamente, mas temos um pouco os fragmentos, que são os textos dos grandes autores, porém, nós não temos o espírito deles para poder interpretar corretamente aquilo que eles escreveram. Então, ao ler esses autores, muitas vezes nós acabamos falsificando-os a partir dos nossos pressupostos, dos nossos preconceitos. Então, ele vai dizer que realmente há um problema de uma incomunicabilidade entre o pensamento clássico, ético e o pensamento atual, a modernidade. Talvez, gente, um dos artigos mais famosos do século XX de filosofia moral, anterior ao McIntyre, eu comentava com vocês que se vira em 1981, há um artigo de 1958 de uma professora de Oxford, que ela, o nome do artigo chama justamente Modern Moral Philosophy, filosofia moderna moral, ela chama Elizabeth Anscombe. E a Anscombe, ela faz uma afirmação também muito ousada e dura, principalmente se a gente pensa onde ela fez e a época em que ela fez. Naquela época, metade do século XX, Oxford justamente era um ponto de estudos aristotélicos. Houve um certo reviver. O interesse do Aristóteles no século XX, que foi um interesse bastante marcado, se deve muito ao trabalho de anglo-saxões mais do que pensadores do que eles chamam continente, o mundo francês, o mundo alemão. O mundo francês e o mundo alemão foi uma continuidade do racionalismo, caindo muitas vezes no pós-modernismo, o idealismo e todas as linhas que vieram depois, escola de Frankfurt, que Aristóteles realmente não tinha muito espaço nesse mundo europeu continental. Mas na Inglaterra e nos Estados Unidos, curiosamente, por uma série de motivos, que são bem interessantes também, seria tema de outra conversa nossa, começou a ter um interesse sim pelos autores clássicos indo ao texto deles. Então vocês vejam que nessa época, havendo interesse por Aristóteles em Oxford, a Elizabeth Anscombe diz, olha, quando eu leio o livro A Ética Nicômica ou as outras obras éticas de Aristóteles, e eu leio o que nós produzimos aqui, não é a mesma coisa. Não só que há uma diferença, é como se fosse outro campo de conhecimento, o interesse é outro, toda a estrutura que está sendo feita é diferente. Então vejam que tanto o McIntyre como a Anscombe, de certa maneira, em medidas próximas, eu não iria ao ponto de ser totalmente radical, porque eles diriam que é uma total incomunicabilidade, mas de fato eles dizem que é uma ruptura, e uma ruptura importante entre o que era a ética clássica e a ética moderna, que quase já não se entendia. Depois eu já vou comentar para vocês onde foi os pontos, alguns dos pontos que eles justamente acham que estão as diferenças. Depois nós temos um terceiro modo de entender, estudar historicamente a ética, que seria um modo que eu acho que hoje, não, não é correto eu dizer que hoje pouca gente, talvez bastante gente ainda pense dessa maneira, ainda que eu diria que em termos de vigor intelectual me parece muito frágil, que é aqueles que pensam que a ética é um campo de conhecimento que traz uma evolução constante. então se eu fosse pegar, por exemplo, Aristóteles e Platão, eles tinham um pensamento lá, deram umas bolas dentro, mas eram escravistas, falavam que a mulher era meio burra, falavam que democracia não era bom, puxa, Platão, que cara mais autoritário, né? Depois vai melhorando, sofistas eram uns caras legais, metendo um pouco pilantras, né? Mas depois a coisa vai se acertando, vai ter estoico, o cristianismo dá uma melhorada em algumas coisas, mas não muito, mas alguma melhorada até que chega os tempos modernos que daí a coisa vai, né? Daí melhora, fica tudo bem. Então a gente teria um avanço, quase que utilitarismo, racionalismo na ética, né? Buscar, assim, vou dizer para vocês depois as características que eu acho que são principais, seria então realmente um progresso que houve. A gente poderia identificar um progresso contínuo no campo da história da ética, né? E que, de certo modo, terminaria naquilo, né? Uma mistura de valorização de deveres com prestar atenção no prazer e nas consequências dos nossos atos, né? Guardem esses nomes, né? Deveres e consequências dos nossos atos que nós vamos voltar a eles. E depois a gente poderia falar de uma quarta linha de modo em que estudar o pensamento ético, que não é que houve uma ruptura entre as escolas, mas haveria uma série de pontos comuns entre os vários pensadores. Não existiria essa incomunicabilidade, mas sim, nas várias épocas nós teríamos uma ênfase maior em certo aspecto e não em outro, né? Também não caberia falar de uma evolução constante do pensamento ético. Teria progressões, regressões, momentos mais consistentes, outros que são mais rasos, mais frágeis, né? Mas sempre que você está falando de ética, ao contrário do que defenderia o McIntyre ou a Ernst Compton, nós estamos falando da mesma coisa. Modos um pouco diferentes, mas nós estamos falando da mesma coisa. Então, essa seria a quarta modo que eu acho, assim, que para vários autores acaba sendo prevalecente hoje, né? Entre o pessoal que... Talvez o melhor exemplo, vale a pena eu citá-lo, né? Há uma obra que eu considero, assim, uma coisa impressionante. Eu acho que vai demorar um pouco para a gente ver até que ponto ela é, de fato, vamos dizer assim, ela traz algo novo, até que ponto ela é profunda, porque ela é muito grande. É um livro que se chama Development of Ethics, né? Uma obra de um pensador inglês, chamado Terence Irving. O Irving, ele faz uma análise realmente admirável, né? Começando com Sócrates até Rawls. Então, são três volumes de umas 800 páginas cada um. E quando você vai pegando cada autor, o que ele vai falando, é chamativo como ele estuda a fundo cada um deles. Então, realmente, é um trabalho de uma força enorme. Falo para vocês que vai demorar a gente saber, porque vocês imaginem, né? Ele tem umas teorias básicas e ele, inclusive, para mim, me chamou a atenção esse livro, quando eu tomei nas mãos, né? Ele fala que ele queria fazer uma história da filosofia ética a partir do ponto de vista aristotélico-tomista. Eu falei, caramba, um inglês querendo fazer uma coisa dessa? Assim, e realmente é isso. Ele não é simplesmente uma descrição histórica, mas ele procura fazer uma análise filosófica dos outros autores a partir desse ponto que ele chama de aristotélico-tomista, mas também um aristotélico-tomismo próprio dele, diferente do que o Sérgio McIntyre, por exemplo. Mas é um livro impressionante, né? E ele toma essa linha. Ele acha que há essa continuidade. Inclusive, ele considera que você poderia ter uma certa aproximação entre Aristóteles e Kant. Eu falo aqui, a gente depois vai voltar a isso, né? Porque é uma posição que alguns tomam, que vocês vão ver que não é a que eu tomo. Quer dizer, eu acho que é difícil você juntar. E eu vou tentar explicar também porque alguns aspectos, ainda que, diria pra vocês, que é um tema que eu me sinto necessitando sempre estudar mais, sabe? Não é fácil, né? Quer dizer, são autores densos, né? E que, às vezes, diferenças parecem importantes e não são. E outras coisas que parecem pouco importantes, às vezes, acabam tendo um efeito, significativo, pra você aproximar ou separar o pensamento de autores. Então, vejam que nós podemos falar desses quatro tipos de maneiras de entender a ética pensando na história, né? Entendendo na história. E, além disso, tem um fator que complica mais. Quando eu falo pensamento moderno, pensamento clássico, poderia pensar pensamento contemporâneo, poderia, inclusive, falar pensamento da Grécia, pensamento helênico, pensamento medieval. Mesmo cada uma dessas fases históricas, nelas, não dá pra gente tomá-las como sendo um bloco homogêneo. São muito distintas. Vamos pensar no pós-elenismo. Nós temos os cínicos, nós temos os epicuristas, nós temos os estoicos. São escolas tão diferentes e todas simultâneas. O que é, propriamente, o pensamento helênico? Helênico, em termos de ética. Não é, vamos dizer assim, algo determinante. Mas, sim, é isso que a gente vai procurar ver aqui. A gente pode notar certas notas, certos aspectos que essas várias escolas compartilham, que não impedem que elas tenham fundamentações, e, vamos dizer assim, soluções muito diferentes umas das outras de contemporâneas. Então, também, notem, quando eu faço a pergunta, éticas clássica e moderna, eu tenho que ver que, tanto a ética clássica como a ética moderna, elas têm muitas variantes dentro de si. Então, eu diria, há certas escolas clássicas, por exemplo, o estoicismo, que, de certo modo, revive em autores importantes da época moderna. O estoicismo revive, hoje em dia muita gente estuda e tem artigos importantes a esse respeito, em Kant, por exemplo. Certa maneira de entender a virtude que o Kant propõe nos lembra o que os estoicos falavam. Também acho que é difícil não notar uma certa semelhança entre Epicuro e os utilitaristas. Então, ainda que a gente possa ver uma proximidade, por exemplo, entre os Epicuristas e os utilitaristas, com o valor que eles vão dar o prazer, a verdade é que essas escolas são bem distintas também. Ao menos isso que eu vou procurar mostrar para vocês também. Então, é isso. Nós podemos falar, sim, de ética clássica e ética moderna, mas a gente tem que saber que estamos tratando de noções bastante complexas, com escolas bem diferentes, porém, com alguns aspectos que compartilham. E Púlius permite eu falar ética clássica e ética moderna. Então, vamos agora ver, entramos no segundo tópico da nossa exposição, justamente o que seriam esses elementos que eu considero, estudando uma série de autores nos quais eu me inspirei, o que seriam elementos que nós encontramos na ética moderna, que são muito próprios delas. Primeira coisa, a ética moderna é principalmente uma ética que procura resolver problemas. ela procura resolver problemas. Então, até em direito a um autor famoso, recente, chamado Orkin, que ele fala dos casos difíceis. Ele fala que você tem que conseguir ter toda uma teoria jurídica para dizer como resolver casos difíceis, o que o julgador deve fazer nos casos difíceis. E o Orkin, nesse ponto, ele não está sendo outra coisa, senão um herdeiro de todo um problema, vamos dizer assim, a maneira de trabalhar da ética moderna. Então, eu tenho uma determinada situação, o que eu devo fazer? Como é que eu devo resolver esse problema? Então, devo um dinheiro para uma determinada pessoa, chegou o dia, não tenho dinheiro, o que eu faço? Tenho que sofrer uma pena por causa disso, moralmente falando? Posso pegar de outro e dar para ela? Ou, quer dizer, simplesmente tenho que ir lá pedir para ela que com acordo a coisa modifique? Como é que eu resolvo isso? Esse é um caso muito banal. A gente pode pensar em coisas mais difíceis, mais difíceis, mas também que já estão mais ou menos em estabeleção, porque é uma questão de legítima defesa. Então, a pessoa vem me atacar, eu tiro a arma dela, aproveito e dou 25 facadas nela depois que eu a dominei. Isso aqui é excesso de legítima defesa ou é correto? Qual que é o motivo? Então, a ética moderna vai tentar achar meios para eu poder resolver problemas, tanto na esfera da ética individual, como também muitas vezes acontece na esfera política. Então, eu preciso de padrões de conduta, regras, modos de direcionar a conduta que resolvam os problemas que vão surgindo dentro da sociedade. Então, essa seria... Quer dizer, é uma ética voltada para isso, para a resolução de problemas. Então, depois eu vou tratar dos vários tipos, mas vocês vejam, né? Isso que o legalismo, por exemplo, vai defender. O legalismo vai dizer que é uma lei que vai me permitir solucionar isso. Seja uma lei divina, por exemplo, quando você tem uma visão de que os dez mandamentos dados por Deus são a base da ética, isso é uma forma de você entender a ética. Seja a lei que eu mesmo me dou como autolegislador, que a minha razão me mostra, a grosso modo é o que vai fazer o Kant. Ou então, quem vai me permitir resolver esse problema não é propriamente uma lei, mas é um princípio, que é o princípio do prazer. Segundo Jeremie Bentham, por exemplo, o grande utilitarista, aquele que revive, de certo modo, a ética hedonista, o grande utilitarista, ele diz que o princípio do prazer é algo evidente e diz que uma ação será boa na medida em que produzir o maior prazer para o maior número de pessoas. E ruim, à medida em que produzir menos prazer ou inclusive que ela causa dor. Então, algo é bom, se causa prazer, é mal, se traz a dor. Então, a partir disso, eu poderia fazer uma espécie de avaliação de que esse ato, se eu fizer A ou fizer B, duas possibilidades, qual que vai ter um melhor efeito em termos de prazer? Então, eu devo escolher aquele que vai me trazer efeitos bons. prazer, felicidade, bem. Então, você nota, ele está querendo resolver situações. Está querendo resolver situações. Como é que deve ser um argumento que eles usaram, bem interessante, eles falaram, nós não devemos tratar os presos de uma maneira desumana. Porque o bem que eu consigo, ao dar pena para eles, de modo desumano, é menor do que se eu der uma pena para eles também, mas de uma maneira menos violenta, menos opressiva. Inclusive, esse tipo de pensamento foi a base da reforma do sistema prisional inglês, por exemplo. Então, eu detesto o utilitarismo como filosofia, mas ele trouxe alguns efeitos bons. Isso é interessante a gente perceber também, para a gente até falar depois. A preocupação, por exemplo, com a saúde pública, isso foi uma coisa que veio do próprio utilitarismo. Não digo que precisaria só ter vindo dele, mas, historicamente, eles ajudaram a isso. Falou, puxa, vamos ajudar com que menos pessoas tenham problema de fome, problema de doença. Vamos tomar medidas para isso. Então, vocês vejam, eu estou querendo resolver uma solução através de um princípio. Então, também isso é interessante. É muito comum que as filosofias... Você teria, então, primeiro, resolução de conflitos. E, segundo, resolução de conflitos através do uso da racionalidade. Princípios que vão sendo deduzidos até chegar a aplicações práticas. Então, seja um princípio do prazer, como eu falei, seja o princípio da lei moral kantiano, que é algo que vem do próprio estudador e você vai procurar descobrir o seu dever. E, a partir do momento que você descobre o seu dever, você o aplica para o caso concreto e, assim, você soluciona questões. Também há um tipo de linha ética. Depois, todas essas eu vou especificar com vocês, mas também poderíamos pensar que a ética é principalmente uma questão de acerto social, fazer com que as pessoas convivam em harmonia. Então, daí quem vai estabelecer o modo de solucionar os problemas é o conjunto de normas que nós estabelecemos que pautam toda a nossa conduta. Não é uma lei natural, não é uma lei vinda de Deus, mas é algo que nós acertamos entre nós. Todas as doutrinas do contrato social elas vêm dessa vertente. Mas, então, seja qualquer uma delas, eles consideram que eu vou poder resolver os problemas éticos usando a inteligência, a racionalidade. A partir de princípios, a partir de aplicação, analisando, sopesando, verificando, eu vou chegando e vou solucionando os problemas que me interessam em termos de ética. Então, esse seria aí um outro campo que é importante. Também, em geral, essas ideias, todas essas noções da modernidade, elas, vamos dizer assim, nenhuma delas dá muito valor para a noção de fim último do ser humano, principalmente de uma noção que fosse similar para todos nós. Eles até podem aceitar um fim último, mas várias delas, por exemplo, vão dizer que cada pessoa escolhe a sua própria finalidade. De certo modo, essa é a marca mais característica do que hoje seria a filosofia política mais forte no mundo ocidental, que é o liberalismo. Liberalismo é a ideia de que cada pessoa deve escolher aquilo que ela considera ser a sua felicidade, e que com relação a isso nós não temos como dizer qual escolha de meta de vida é melhor do que a outra, porque realmente seria algo que viria de cada indivíduo, de acordo com o que ele prefere, sem argumentos racionais propriamente para fundamentar isso, ou mesmo os argumentos que sejam de fato convincentes. Não, não haveria isso que permitisse a gente ter uma discussão. Mas então, que a sociedade deve se formar de determinado modo que ela possibilite que o maior número de pessoas tenham as melhores condições para poderem levar adiante aquela escolha de felicidade que elas têm. Cada um de nós vai escolher o seu tipo de felicidade, então sua visão de família, sua visão de propriedade, como você quer trabalhar, em que você quer trabalhar, como você vai gastar seu tempo livre. Tudo isso cada um de nós escolhe de acordo com as suas preferências de uma maneira um pouco arbitrária, voluntária, com uma tendência não racional de fundamento. E a sociedade tem que se organizar de modo a possibilitar que as pessoas possam desenvolver isso da melhor forma possível. Então a sociedade vai garantir para nós aqueles que se chamam bens básicos. os bens necessários para que a pessoa possa desenvolver. Vai dar segurança, vai dar uma estrutura jurídica para que a gente ao menos o mínimo consiga ter. Vai procurar dar oportunidades para as pessoas. Hoje se fala muito de oportunidade de inclusão, é a ideia do liberalismo que está por trás. Vocês vejam, todas as ideias das várias escolas têm um fundo de verdade. Porém, às vezes, o equilíbrio que não está muito ajustado a gente já vai votar nisso depois. Então, não há a ideia de um fim último humano, de uma plenitude humana que todos nós compartilhamos e que todos nós deveríamos, de certo modo, alcançar. Não. Cada um de nós escolhe. Diria, então, no caso, como a gente pensa na ética, principalmente como uma questão de resolver problemas, eu não estou olhando para o fim último da existência do ser humano. Eu estou simplesmente olhando o problema concreto que eu tenho na mão em cada momento. Então, essa é a minha preocupação ética. Resolver o agora, o que eu tenho que fazer em cada ação, não olhando para uma vida na sua completude total. Volto a dizer que cada linha ética da modernidade vai ter uma ênfase diferente nesses elementos que eu estou dizendo, mas tudo isso vai estar presente nela. E vamos agora ao terceiro tópico. Na ética moderna, esse fundamento vai dar campo para várias escolas diferentes, que são justamente aquelas que hoje dominam o debate filosófico contemporâneo em termos de ética. Diria que talvez hoje menos. Essas escolas que eu vou falar para vocês, que são claramente da modernidade, de fato, há um tempo atrás, eram totalmente hegemônicas. Hoje eu acho que há um novo interesse, despertou-se novamente o interesse em várias éticas clássicas, como sendo algo... Há aqui algumas verdades que talvez nós tenhamos esquecido. Muita gente que estuda a ética clássica me parece que tem essa preocupação. Talvez ali aqui haja elementos que nós deixamos para trás e que servem para ajudar que nós julguemos a nossa própria civilização hoje, o nosso modo de entender o que é certo e errado, como a gente deve se comportar. Então, ainda que isso seja assim, me parece que continua sendo dominante, sem dúvida, as éticas modernas. Então, a gente diria para vocês, gente, que eu acho que há duas linhas principais da ética moderna. Então, aquilo que eu vou comentar antes para vocês, uma linha deontológica que diz respeito a descobrir regras morais ao dever e outra linha que estava ligada às consequências das ações. Normalmente se contrapõe uma outra no sentido que, para o deontológico, mas em sentido puro, ele considera que você deve fazer o que é certo, buscar o que é o seu dever e cumpri-lo, sem olhar para os efeitos que virão da sua ação. Os efeitos, se você vai ter prazer com aquilo, você vai ser feliz, você vai te trazer dinheiro, senão isso tudo não importa em termos éticos. O ético que importa é fiz cumprindo o meu dever? Fiz seguindo a lei que é legítima e que eu devo cumprir? Se depois isso vai dar certo ou mal para mim, é outra questão em termos de vantagens econômicas, vantagens do tipo que for de fama, o que seja. O que importa é eu cumprir o dever. Então, essa visão de uma maneira assim a grosso modo é justamente a visão deontológica. E a visão consequencialista é aquela que, ao contrário, vai sustentar que a bondade ou a maldade de uma determinada ação vai decorrer se a pessoa, o que ela fez, trouxe benefícios ou não trouxe benefícios para a sociedade. Então, já fica fácil para vocês perceberem, o legalismo que eu falava antes seria uma típica ética deontológica. O utilitarismo é uma ética consequencialista. Em cada uma dessas linhas nós temos várias versões também. Tem várias versões de legalismo, várias versões de consequencialismo. Também hoje a gente pode dizer, e aí eu recorro a um autoritariano, José Teabá, que eu vejo que vários já terão ouvido falar, ele comenta também de mais duas linhas que ele considera de ética clássica, perdão, de ética moderna, que são as do contrato social, que vão dizer que o bom ou o ético é aquilo que se ajustou na sociedade e permite que as pessoas convivam socialmente. Isso aqui é interessante, para a gente perceber um pouco a diferença. Aristóteles, lógico, ele fala que deve haver regras na sociedade, Platão, fazem isso, mas para eles essas regras vão de acordo a uma decorrência de quem é o ser humano. Da verdade do que é o ser humano leva a que a sociedade se organize e de determinado modo. Do ponto de vista da ética contratualista, isso já não importa mais. Não importa se é bom ou mal, se é correto, são questões que nem cabem. Algo será bom ou mal se foi acertado. A bondade decorre que foi combinada entre as pessoas. Por que nós combinamos passa a ser bom. Não é que em si, vamos dizer assim, seja um elemento positivo ou negativo. então nós teríamos essas éticas do contrato social e nós temos uma outra que diria o seguinte, baseado no Hume, que eu acho que talvez do Hume de certo modo continua, teria que estudar mais a relação com o que aconteceu com outras linhas do século XX, mas daria no que a gente chama hoje do emotivismo. Emotivismo é uma linha filosófica moderna também que ela diz o seguinte, qualquer afirmação moral é uma afirmação não racional, mas é uma afirmação que se funda numa preferência da minha emoção com relação àquele ato. Eu acho feio, me repugna emocionalmente e vê um marmanjão batendo uma criança, por exemplo. Então eu acho isso feio. Como eu acho feio, eu digo que isso é mal, mas não significa que um argumento, vamos dizer assim, racional para eu afirmar que aquilo efetivamente seja mal. Todas as, vamos dizer assim, as escolhas morais elas decorreriam sempre de uma emoção que você tem diante de certos atos. Às vezes uma emoção positiva, puxa, olha lá que bonito, o cara cuidando do cachorrinho que estava faminto, foi lá, está dando comida para o cachorrinho. Agora, puxa, ele pegou o cachorrinho, pegou pelo rabo e começou a bater assim pela sarjeta, vai matar o cachorro. Que coisa horrível. Tudo seria uma questão de emoção. Seria uma questão de emoção. Então a ética seria simplesmente um estudo da nossa psicologia emocional e de como ela vai funcionando. Não é que as coisas são boas ou más em si, mas elas são boas ou más na medida em que despertam para mim uma certa reação. Eu considero aquilo bom ou aquilo mal. Então, isso daí seria, em linhas gerais, pessoal, um pouco o desenho que eu daria para vocês a respeito da modernidade. Então, é isso. a racionalidade não havia uma finalidade última resolver problemas. Depois, isso tudo vai se dividindo em uma série de linhas distintas, cada uma delas com uma ênfase diferente. Então, comentava para vocês, então, legalismo ligado à dentologia, o utilitarismo ou consequencialismo, podemos falar da ideia do contrato social, da ideia do contrato social. Então, a sociedade, o ético é um acordo entre as pessoas, o liberalismo vai nessa linha, seria essa a base dele. Até, é interessante, o liberalismo faz uma distinção que acabou famosa e que eu acho muito perigosa. Ele diferencia entre o que é o bom e o que é o justo. Para ele, aquilo que é justo, sim, eu tenho um argumento para determinar se é certo ou errado e todo mundo é obrigado a cumprir. O que é bom, cada um escolhe o que é bom. o seu bom. Então, eu não posso tirar o carro do meu vizinho, não posso bater lá na minha sogra, não posso enterrar o cachorro da vizinha que está latindo, porque daí eu estou indo contra a justiça, a lei, a toda uma base que todo mundo compartilha isso. Agora, se eu quero ter três mulheres, duas mulheres, cinco mulheres e dois homens, se eu quero dar filho, não quero ter filho, tudo isso cabe para cada um decidir por si só. Daí, entraria na esfera do bem. E o que eu falava antes da psicologia racional. Vamos falar dessas quatro. E agora, vamos então ver o que seria o núcleo da ética clássica, que vai permitir que na comparação de um com o outro a gente vê que vão ressaltar as diferenças exatamente. Na ética clássica, também dizia para vocês que há várias vertentes nela. De fato, quem começa mesmo a tratar de pensar a ética de uma maneira mais profunda, mais sólida, me parece que é Sócrates. Antes dele, algumas coisas sobre bem e mal, correto ou incorreto, a gente acha que tem Heráclito, algum fragmento, alguma coisa assim, mas não cabe falar de uma teoria moral pré-socrática. Em Sócrates, também acho que não cabe falar de uma teoria moral ao menos totalmente construída, mais uma preocupação já para saber o que são as várias virtudes e que é o certo ou o que é errado. Aquela famosa frase que também Sócrates disse, acho que inclusive na Apologia, uma vida que não seja examinada não é digna de ser vivida. Também é uma coisa interessante que eu vou voltar depois para essa ideia. Ou então, uma frase que há pouco tempo eu li, estava relendo o Fédon e me chamou a atenção. Eu não me lembrava dela, que Sócrates ele vai dizer que a filosofia é o treino para o morrer e para a morte. Também uma afirmação assim, vamos dizer assim, radical, né? A filosofia não é uma brincadeira, não é um estudo, sabe? Alguns conhecimentos que são mais ou menos interessantes. Filosofia é um treino para o morrer. E ele repete essa ideia várias vezes. E é interessante que ele faça isso no Fédon, porque é justamente o diálogo que descreve o último dia da vida dele. Então vejam que também Sócrates quando a gente lê os diálogos relacionados principalmente à morte dele, são alguns poucos, né? Apologia, o Tifro, o Fédon, o Crito também, todos eles, né? Ele trata fortemente de aspectos éticos em termos vitais, de sentido da vida. Vou voltar a isso também, tá? Sentido da vida, vida tem que ser examinada, mas tudo isso já tá em Sócrates. E Platão, ele que nos legou, né? Todos esses pensamentos, essas falas de Sócrates, não sabe até que ponto que é do Sócrates ou é do Platão. É uma discussão que não tem fim, acho que nunca terá, porque não dá mesmo pra resolver esse problema. Mas seja como for, o Platão traz pra nós uma série de... e ele continua o que Sócrates fez. Continua de uma maneira, vamos dizer assim, extraordinária realmente, né? Que dê um feito, o que o Platão vai fazer. Basta pensar na República, vamos pensar também no banquete, né? O simpósio. Diálogos que realmente vão tratar do que é o ser humano, do que é a bondade, do que é uma boa conduta, como é a nossa colocação no próprio cosmos e em relação a toda a sociedade. O que seria a pessoa virtuosa, o que são as várias virtudes? Se Platão já faz um trabalho que não tem como a gente elogiar o bastante, não tem como a gente exagerar na importância dele, o que fez então Aristóteles? Aristóteles é o primeiro grande sistematizador num nível de sistematização, não tanto quanto depois vai acontecer na Idade Média, mas já uma sistematização impressionante da ética. A Ética Nicômico é um livro assombroso, se a gente pega tudo o que foi feito antes dele. se diz muito que o próprio Aristóteles é um platônico, é verdade, ele compartilha uma série de aspectos com Platão sobre o bem, sobre a verdade, sobre a bondade, inclusive, mas ele vai dar uma ênfase, uma descrição que é muito chamativa mesmo, tanto que talvez aquela que seja, na minha opinião, a mais importante exposição sobre ética que a gente encontra na segunda parte da Soma Teológica é uma exposição que Tomás de Aquino, esse teólogo, filósofo medieval, ele vai usar justamente a estrutura aristotélica e não a estrutura agostiniana para explicar isso. O normal, se a gente for pensar ele como um teólogo católico, seria que ele usasse os mandamentos, as virtudes, ele também fala das virtudes, mas os mandamentos e os dons do Espírito Santo, como fez Agostinho. Mas Tomás de Aquino não vai fazer isso e ele vai se basear nas virtudes para explicar e também com toda uma análise da ação humana de modo paralelo ao que faz Aristóteles nos primeiros livros da Ética Nicômica, livro 2 e livro 3. Então, o que é o ato humano? E depois eu vou falar das virtudes. De certo modo, é exatamente o que faz Tomás de Aquino. O que Aristóteles fez, Tomás faz. E para mim, o que sempre me chama a atenção quando eu leio os livros de Ética do Aristóteles, é a capacidade de descrever as coisas que ele tem, de observar a sociedade, de observar o comportamento das pessoas e perceber padrões, qualidades, certas coisas que ele coloca no papel explicando aquilo tudo. Então, é uma filosofia que mais uma construção mental é uma explicação, é uma exposição do que ele está vendo. Então, eu acho que isso daí é muito marcante. Platão não é tão assim, ele é mais dedutivo, Aristóteles é mais descritivo. Mas seja como for, vocês vejam, estamos falando de grandes autores, Platão e Aristóteles e depois, tanto Platão e Aristóteles vão ficar, principalmente Aristóteles, numa posição um pouco obscura durante vários séculos, e daí vão vir outras escolas diferentes de Ética. os históricos, os epicuristas, o cínico, todas elas importantes, todas elas com muita influência, com muita influência. Por exemplo, no Renascimento é uma época que Aristóteles não é dominante, como ele tinha sido na Idade Média, no momento auge da Idade Média. No Renascimento nós vamos ter Platão e também pensadores pós-helênicos. Então, o estoicismo passa a ter muita força, o epicurismo passa a ser muito estudado, pessoas que defendem realmente isso. na época do Iluminismo também Aristóteles e Platão vão ser colocados de lado em favor de outros autores, sejam gregos, sejam romanos. Então, nós temos as várias épocas. O que seria de comum se eu puder, será que eu consigo achar algo de comum do modo como eu tentei fazer no pensamento da modernidade? Eu consigo fazer isso no pensamento clássico? Um fundo que abrangesse os históricos, os epicuristas, o pensamento platônico, o pensamento aristotérico? Então, eu acho que sim. Eu estou aqui, me convence uma autora viva chamada Júlia Anas, muito interessante, ela tem um livro famoso, muito citado, chama Moral da Felicidade. E ela considera que essa seria uma marca do pensamento clássico. Também ela diz, citando vários autores anteriores a ela, que na filosofia ética, moderna, o que seria o elemento central sem a noção de obrigação. Você vai ter uma obrigação para resolver, para agir de determinado modo. Seja essa obrigação fundada no princípio da felicidade, do prazer que eu vou dar para a maioria das pessoas, então, porque eu quero fazer o prazer para a maioria das pessoas, eu tenho uma determinada obrigação. Porque eu tenho uma lei que me estabelece o que eu devo fazer, eu tenho uma certa obrigação. Porque a sociedade, do modo como ela está organizada e as suas leis determinam A ou B ou C, eu passo a ter uma obrigação. Então, a ideia da obrigação seria a noção fundamental, de algum modo englobaria vários aspectos do pensamento moderno. O que seria o elemento central do pensamento clássico seria a ideia de felicidade que ela vai dizer. Felicidade, quando a gente pensa aqui, não é simplesmente difícil, a tradução não é fácil, vocês sabem, é uma expressão grega que se chama eudemonia, seria bom espírito, é espírito, eu bom, um bom espírito. Muita gente diz que seria um pleno florescimento, um pleno florescimento, um desenvolvimento completo. Isso seria propriamente a eudemonia. Então, a finalidade de toda a ética seria fazer com que o sujeito atingisse o seu máximo florescimento e esse florescimento teria, inclusive, como um efeito, uma sensação de felicidade. Aqui eu posso até fazer referência à ideia, por exemplo, Tomás de Aquino fala no tratado das paixões, ele fala o que é alegria? A alegria é o que vem da posse do bem. Então, você tem o bem, um bem que você deseja e você obteve, você fica alegre, consegui, ganhei, cheguei lá. Então, esse sentido de satisfação. Essa felicidade é essa satisfação que decorre da plenitude. A pessoa plena é uma pessoa feliz. Você não é feliz porque você acha que você é. Às vezes você vê algumas pesquisas aí, qual que é a porcentagem de pessoas desse país que se consideram felizes? E às vezes você diz, mas que coisa, esse pessoal se julga feliz, realmente. Mas às vezes o problema do cara se julgar feliz, mais do que dizer que ele é feliz, mostra que a situação dele é trágica, porque realmente ele acha que ele é feliz com todo aquele modo de ser, com todo aquele tipo de existência. Então, não é simplesmente você se achar feliz, mas é você realmente atingir uma certa plenitude. E de algum modo, isso estaria presente nas várias escolas clássicas. mesmo numa escola epicurista, numa escola histórica, de modos diferentes, mas todas elas buscariam uma certa plenitude do ser humano. Essa plenitude pode ser o prazer. Então, vejam, se na época moderna eu tinha, eu tenho uma intenção de resolver problemas e a ideia de finalidade última não me importa tanto, para todas as éticas clássicas, sim, a finalidade última passa a atingir o seu, vamos dizer assim, um aspecto principal dentro do pensamento ético. Eu ainda volto a dizer, os vários pensadores vão dar respostas diferentes sobre o que é essa finalidade última, mas sempre vai ser importante a finalidade última para a ética. Um segundo ponto, que os pensadores da ética clássica, nenhum deles quis fazer uma ética, vamos dizer assim, fechada, dedutiva e exata. Nenhum deles quis fazer isso. Para eles, o conhecimento ético sempre era um saber prático. E na medida que é um saber prático, é um saber sempre, vamos dizer assim, inexato, precário, que cabe ser aperfeiçoado. Se eu fizer para vocês uma demonstração do Teorema de Pitágoras, eu vou fazê-la, se eu tenho competência para isso, ela vai ser perfeita e ela vai ser conclusiva. Agora, se eu fizer para vocês um discurso a respeito se você deve ou não abandonar a sua esposa numa determinada situação que aconteceu no seu lar, de acordo com essa situação, pode ser até fácil eu conseguir expor para vocês, mas vocês concordam que nunca será como uma demonstração matemática. E em certas situações críticas, você pode ter até uma séria dúvida sobre o que é correto fazendo aquelas circunstâncias. Porque, lógico, estão envolvidos os filhos, estão envolvidos em uma série de problemas. Como é que eu devo resolver isso? Eu não tenho uma fórmula. Eu não consigo deduzir isso simplesmente de uma série de princípios. porém, aconteceu, engraçado isso, o emotivismo tem algo disso. Na modernidade, a procura dessa certeza, dessa exatidão, levou a que alguns achassem que, então, como eu não estou conseguindo obter essa exatidão, vou cair numa situação de pura irracionalidade. O emotivismo, de certo modo, é isso, mas depois, a partir daquela irracionalidade, ele tenta fazer as regras dele. E essas regras são exatas. Ele tenta fazer uma ciência a partir de uma situação meio de loucura. Loucura não é justo falar, mas tem uma situação de emotividade sem racionalidade. A partir disso, ele tenta construir. No caso da ética clássica, eles vão considerar que há uma racionalidade própria da ética que não tem a mesma certeza, mas que eu posso sim ter argumentos. Eu posso ter argumentos morais, mas não fazer uma ciência moral no sentido de uma ciência moderna. isso eu não consigo fazer. Mas eu consigo ter uma sabedoria moral. Isso sim. Até comum que se traduza, o Aristóteles, se traduza prudência por sabedoria prática em inglês. Eles falam practical wisdom. Eu não gosto dessa tradução, eu acho prudência muito melhor do que practical wisdom, mas tem um ponto correto que de fato é uma sabedoria prática. uma sabedoria, não é uma ciência exata, mas é uma sabedoria. Eu vou aprendendo a como agir. Inclusive, você faz para os pensadores da ética clássica, é muito comum que eles traçam um paralelo entre a técnica, o saber que eu vou treinando, vou aprimorando como pintar quadro, me tornar um grande pintor, ser um grande gastrônomo, um chefe de cozinha, de algum modo seria semelhante o que eu tenho na vida moral. É uma coisa que eu vou aprendendo a fazer. Fazendo, não só refletindo, mas fazendo, ainda que também tenha espaço para reflexão. Uma vida que não seja refletida não merece ser vivida. E um terceiro aspecto muito importante da ética clássica é que nela a ideia do fim último é importante para todo pensamento, para toda a ideia da ética. Você vai determinar o que é bom ou é mal de acordo com o que você considera ser o fim último do ser humano. Não é mais uma ética que vai estar preocupada em resolver questões apenas, ou primordialmente. As questões serão resolvidas na medida em que o sujeito estiver atingindo o fim dele. Pode até colocar um quarto elemento próximo a esse do fim último, da importância do fim último, que é a preocupação pelo caráter do indivíduo. Quem ele é moralmente. Não só o que ele faz, não só o que ele deve fazer em cada caso concreto, mas se ele é sincero, se ele é leal, se ele é mentiroso, se ele é traidor ou ao contrário, ele é fiel, se ele é paciente, se é corajoso ou se é covarde. Todos os autores clássicos se preocupam com isso. Vocês vejam A República, por exemplo, ela vai tratar das quatro virtudes que a gente depois veio a chamar virtudes cardiais. A República trata da prudência, da justiça, da fortaleza e da temperança, principalmente da justiça. Mas ali também o próprio Platão vai se referir à coragem, à temperança como virtudes importantes. Aristóteles, a maior parte da ética necômaco é justamente uma discussão a respeito de virtudes. É comum o que eles dizem, como uma pessoa virtuosa age nessa situação. Então, vejam que eu inverti um pouco o raciocínio. Ao invés de me preocupar como deve ser a solução e a partir disso eu vou comportar, eu vou ser uma pessoa boa então eu vou saber como achar a solução. Isso seria, a grosso modo, a ideia da ética clássica. Volto a dizer, nem tudo está no mesmo pacote, a gente pode ver discussões de virtude, de caráter, numa certa medida, ainda que me parece que pouca, em alguns autores modernos, mas como tendência me parece claro que é assim. O utilitarismo, por exemplo, não vai se preocupar com essa ideia de caráter, de quem é a pessoa, do mesmo modo como vai se preocupar a um histórico. Nunca. Nunca. O Kant, talvez, ele é um que fala mais, ele tem inclusive um capítulo importante de uma obra dele que chama Doutrina da Virtude, mas depois eu vou até comentar com vocês o que eu acho que é diferente no modo como Kant entende a virtude e o modo como Aristóteles. Ainda que eu precise estudar ainda mais esse tema, mas eu acho que eu tenho uma ideia realmente do que eu acho que está equivocado aí. Vou expor para vocês. Então, também, uma coisa que é interessante é essa ideia da felicidade, dessa plenitude, do temperamento, do caráter. É curioso que Aristóteles, a ética nicômica são dez livros, no livro um e no livro dez, ou seja, o começo e final da ética nicômica são justamente dedicados ao que seria a finalidade última do homem. Você veja que ele termina e começa a ética justamente com essa questão que, na modernidade, em grande parte, se não totalmente, mas ao menos em grande parte, foi colocada como de ser pouco interesse. Mas para Aristóteles era aí que você vai começar a entender a ética. O que é eudemonia? O que é a felicidade para o ser humano? Também, como eu estava com vocês sobre a segunda parte da Suma Teológica, as primeiras questões da segunda parte são isso. O que é a bem-aventurança? Vai dizer Tomás. Eudemonia, ele vai chamar de bem-aventurança. Ele vai, inclusive, se perguntar de modo semelhante o que fez Aristóteles. a bem-aventurança humana está no prazer? Está nos bens materiais? Está na fama? Está na honra? Está no poder? E cada uma dessas coisas ele fala, não é, é que não pode ser o fim último, não pode ser o principal. E Aristóteles, ele também faz esse raciocínio e ele vai dizer o seguinte, isso é importante, a felicidade humana vai ser aquele ser humano que consegue ter a melhor ação possível. A melhor ação possível vai ser a plenitude humana. porque até eu acho aí, guardem isso, ação e ato. Ação e ato. Então, também, o ato é mais perfeito do que a potência, vocês sabem disso. E o ato é mais perfeito, inclusive, do que os hábitos. O hábito é uma tendência que eu tenho, uma disposição estável que eu tenho para agir de determinado modo. Então, uma disposição estável que eu tenho para agir de determinado modo, ela é boa, mas mais perfeito do que ela é a própria ação boa que eu faço com aquele hábito. O hábito está em função do ato, não o contrário. Pelo hábito estar em função do ato, o ato é mais perfeito, é a razão de ser do próprio hábito, e não o contrário. Por que eu estou falando hábito aqui, gente? Porque as virtudes são hábitos. As virtudes são hábitos. Eu estou dizendo para vocês que o ato virtuoso é mais perfeito do que você simplesmente ter a virtude. Você fazer o ato virtuoso é melhor do que você simplesmente ter a virtude, ainda que, do ponto de vista de Aristóteles, você só pode fazer um ato perfeito se você tem a virtude. A virtude é uma condição necessária para você fazer um ato perfeito, mas ela não é suficiente. Eu posso ter a virtude e não fazer o ato perfeito. Se eu fizer o ato perfeito, aí eu cheguei à minha plenitude. então a felicidade seria se eu conseguir ter a ação que é a mais nobre e alta de todas, isso o máximo de tempo possível. E Aristóteles, de uma maneira que realmente eu acho tocante o que ele faz, ele vai dizer que a ação humana mais nobre será daquela faculdade que é a mais alta que o ser humano tem. E qual é essa faculdade? a inteligência. Então, isso é o famoso intelectualismo aristotélico. O ápice do ser humano vai ser um ato da razão. Porque todas as outras faculdades humanas são inferiores à razão, inclusive à vontade. Aí é um ponto importante, porque de modo geral, eu já li isso, acho que é verdade mesmo, os gregos não deram a devida ênfase, não perceberam a importância da vontade. Esse é um ponto que eles não desenvolveram tão bem. Inclusive Aristóteles, ele não fez isso tão bem. No livro De Anima, ele vai falar da vontade como um apetite, como um apetite intelectual, até acho que ele fala isso exatamente, porém, ele não desenvolve muito. No cristianismo, isso vai ser mais desenvolvido da ideia da vontade, da vontade boa. E Tomás, por exemplo, é um que vai dizer que o ser humano é bom se tem uma boa vontade. O que nos torna bons é ter uma boa vontade. A gente pode ser muito inteligente e ser um cafajeste, mas se a gente for alguém com vontade boa, então sim, nós seremos efetivamente bons moralmente. Não dá pra vontade boa estar em um sujeito ruim, porque justamente o que define um sujeito como bom é ter a vontade boa, não ter uma inteligência grandiosa. Mas ainda que Tomás aceite isso, ele vá adiante, então, na compreensão que ele teve da vontade e foi superior a do Aristóteles, ele também compartilha que, pro ser humano, o conhecimento é o mais nobre que nos eleva. Ele fala que o amor também é melhor. Depois já vou comentar um pouco disso. Mas seja como for, o conhecimento seria, então, contemplação seria a ação mais perfeita. Contemplação do quê? De qualquer coisa. Então, a pessoa que simplesmente se dedicasse a ser um sábio, um cientista, um pesquisador, esse seria o ápice do ser humano? Não. O ápice do ser humano será realizar o ato da faculdade mais nobre tendo como objeto o mais nobre possível. e qual é o objeto mais nobre a qual a nossa inteligência pode se dedicar? Aristóteles vai falar a divindade. A divindade. Então, o ato da felicidade humana, o ato da nossa maior nobreza, é a contemplação das coisas divinas. Houve autores que pensaram, então, que eu estava querendo dizer um pouco como se fosse simplesmente ser um grande filósofo, né? Se você for um grande filósofo, de algum modo, você está compartilhando. Eu acho que, vamos dizer assim, tem algo de verdadeiro aí, de fato, Aristóteles dá esse valor para a contemplação filosófica, mas eu acho que ele está se referindo a mais. É uma contemplação, depois essa ideia de contemplação se desenvolveu. O que é uma contemplação? É um conhecimento que não é só intelectual, é um conhecimento amoroso. A contemplação é você ver e desfrutar daquele conhecimento que você tem. e você desfruta desse conhecimento quando você ama o objeto daquele conhecimento. Então, a contemplação, ela vai juntar o aspecto intelectual com o aspecto volitivo. Com o aspecto volitivo. Aristóteles, ele também é muito, como é uma pessoa muito realista, ele vai dizer, olha, a meta da contemplação da divindade é alta. Será que colocá-la para nós como ambição não é demais? Como que o ser humano pode se dedicar a ver a própria divindade? E ele responde uma coisa, ele fala, olha, pensar que isso seja demais é próprio de um pusilânime, de uma pessoa fraca. Porque a pessoa que realmente tem a boa ambição, ela sabe que ainda que ela não consiga abarcar toda a divindade, porque é impossível, nem posso o tempo inteiro contemplar a divindade, porque nós, seres humanos, temos que pensar em outras coisas, nós temos que sobreviver materialmente, nós temos que comer, temos que trabalhar, a gente não pode só contemplar a divindade. Se eu dissesse que porque eu não posso me dedicar o tempo todo, eu não devo me dedicar a nada, eu estou vendo totalmente errado aí. o que eu devo pensar é, ainda que seja difícil, o pouco que eu consiga mais para contemplar a divindade vale muito mais do que qualquer outro conhecimento e qualquer outra atividade que eu vim a fazer. Então, ele depois chega à ideia, ele fala que nem todo homem vai conseguir chegar lá, ele dá também uma série de coisas, mas a gente nota em Aristóteles, vamos dizer assim, o desejo e a importância que ele dá justamente para essa contemplação e que toda a vida humana deve ser um direcionamento para essa contemplação que só vai ser possível se nós tivermos também as virtudes que organizaram toda a nossa alma. Se a nossa alma não estiver devidamente organizada pelas virtudes, por essas qualidades que fazem com que as nossas faculdades, os sentimentos, a inteligência, a vontade funcionem bem, se isso não estiver organizado, eu não vou conseguir contemplar a divindade de uma maneira boa. O homem irado, o homem covarde, o homem impaciente, a pessoa destemperada, nenhum desses consegue contemplar a divindade. Alguém que fique o dia inteiro bêbado ou o dia inteiro cheio de comida não consegue pensar na divindade. Nós temos experiências pessoais com relação a isso. Não conseguimos simplesmente. A gente precisa do resto para... Aqui vem um ponto importante. Vejam que a maneira como eu estou colocando para vocês, eu estou pondo a própria virtude como um meio para a felicidade, como um meio para a perfeição. Ela mesma não é a perfeição. Ela me permite atingir a perfeição, mas ela não é a perfeição. Por que eu estou dando essa ênfase? Ontem mesmo estava olhando um artigo de um autor muito importante que ele tenta fazer uma aproximação entre Aristóteles e Kant. e ele fala... Ele faz uma interpretação do Aristóteles que não está correto. Ao menos eu acho que não. Ele fala que para Aristóteles, sim, Aristóteles fala da virtude, mas ele acha que a virtude para Aristóteles é um elemento constitutivo da felicidade. Então, quando eu falo que eu estou voltado para ter a felicidade, significa que eu estou voltado para ter a virtude. E nesse ponto seria semelhante ao que Kant diz que a vida moral é conseguir a vontade boa. E vontade boa é a vontade virtuosa. essa é a ideia. Então, a virtude seria a própria felicidade. O que eu estou dizendo aqui para vocês acho que está errada essa interpretação. A felicidade não é a própria virtude. A virtude é necessária para alcançar a felicidade, mas ela mesma não é a felicidade. E por que isso também? Se a vida moral, o principal dela fosse obter a virtude, me parece o que aconteceria? É o que eu acho que se dá em muito da ética moderna. Não que é de melhor a ética moderna, porque tem outras que nem nisso chegam. Mas o que se dá melhor na ética moderna é que você acaba achando que a vida moral plena é você olhar para si mesmo e ficar contente que você vê que você é um cara bom. Quando o fundamental na ética não é que você veja que você é uma pessoa boa, que se você efetivamente for bom, você não vai ficar preocupado com isso. Se você efetivamente é bom, você vai se voltar para algo que está além de você, que é a bondade mesma. E a bondade mesma não é você. Você tem que se voltar para ela. Ou seja, bom em mim será aquilo que me permite chegar a essa bondade. A virtude é boa como meio para chegar a essa bondade. A virtude é o que eu tenho que me permite chegar a ela. mas chegar na bondade é mais importante do que a própria virtude. E a virtude está em função disso, não o contrário. Me parece que o próprio Kant quando ele fala de virtude ele vai dizer o mais importante é a vontade boa. E ele tem lá os argumentos dele. E eu entendo, mas eu diria a vontade é boa porque ela me leva ao bem. Não é só a vontade boa, é porque ela leva ao bem. então a ética clássica vejam do jeito que eu estou propondo para vocês que eu acho que é o que você pode aprender lendo Aristóteles, lendo Platão, sem dúvida lendo Tomás, é que toda vida moral ela existe para que nós possamos atingir algo que está além de nós mesmos que é a própria bondade. Daí, como consequência eu vou me tornar bom. Mas eu não é isso diretamente com que eu me preocupo. Kant tem uma frase que é interessante que eu acho que eu tenho que meditar mais nela. Mas ele diz que mais do que você buscar a felicidade você tem que se tornar digno de alcançar a felicidade. Ele diz com umas palavras parecidas com essa. Gente, eu acho que a pessoa que realmente busca o bem ela não está nem preocupada se ela é digna ou não. Ela quer o bem. E daí ela está sendo digna. Essa preocupação excessiva de olhar para si me parece característica da modernidade. Que, vamos dizer assim, aí, para a gente ir terminando, a gente nota também um ponto que eu acho que é decisivo de distinção entre ética clássica e ética moderna. Na ética clássica, ao menos nos autores como Platão e Aristóteles, menos nos históricos, mas também neles em certa medida. Menos no epicurismo, mas talvez neles em certa medida. A ética, ela é entendida em relação com a metafísica. você não pensa você não pensa numa filosofia, num pensamento ético divorciado, separado do pensamento metafísico. A ética vai ser uma, vamos dizer assim, uma decorrência, uma aplicação, ela vai depender da visão que eu tenho de todo o universo. Então, eu consigo compreender a função da ação humana, da finalidade da vida, ou seja, tudo o que seja agir mal, agir bem, está dentro de uma visão muito mais ampla sobre o que é a realidade, o que é o ser, o que é o ato, o que é a bondade, o que é a plenitude. Na ética clássica, isso está vivo. Na ética moderna, vocês vejam que muitos deles, com esse André Cântico, que eu acho que é um mérito dele, a maioria desses autores, eles são éticos, mas não serão metafísicos mais. Então, Jeremie Benta não é nunca um metafísico, ele acharia ridículo ser metafísico, mas ele é um ético. Um autor, quer dizer, o próprio Kant, ele separa, eu acho que de um jeito que não é correto, de uma maneira exagerada, o que ele fala a teoria do conhecimento da ética, ele faz como dois mundos, aí também todo um problema de interpretação, mas não é essa unidade. Um Aristóteles, tudo bem que ele fala na ética, está ligado com o que ele falou antes na metafísica, está ligado até com o que ele falou na física. Platão, quando a gente lê o banquete, a gente percebe que tem uma carga ética poderosa ali, mas ao mesmo tempo ele está fazendo simultaneamente metafísica. E não tem dúvida, a ideia de bem para ele é o que explica toda a corrente, toda a cadeia de entidade que há entre as várias realidades que existem no mundo. Então, me parece que houve um divórcio na ética moderna entre metafísica, realidade e ética, que não poderia haver no âmbito da ética clássica. E sem dúvida, acho que isso tem que ser recuperado. Então, vocês poderiam me perguntar como é que a gente responde a pergunta que a gente fez no início. Houve uma recuptura ou uma continuidade entre a ética clássica e a ética moderna? Eu tendo a chackear uma ruptura, mas não uma ruptura no sentido de que eu não possa dialogar ou não possa perceber. Vou mais longe de falar uma coisa que talvez para muita gente seria horrível, mas é o que eu penso. Que a ética moderna tem dificuldade de entender a ética clássica. E a ética clássica, talvez, eu acho que consegue entender a ética moderna. À medida que eu vou lendo autores que tentam juntar Stotteres com Kant e com outros autores, acho que isso aí também é complexo. Em alguns casos, não todos, me parece que a proposta que eles fazem é um mau entendimento de Aristóteles. Eles não conseguem captar de fato e por isso eles acabam. Mas eu acho que há uma certa comunicação sim, porque de fato nos várias escolas da ética moderna, às vezes eu posso ser meio duro da impressão que a gente despreza ou não dá o devido valor desses autores, o que seria incorreto, que também é verdade que em todas essas escolas elas têm uma ponta de verdade que se também a gente não reconhece a nossa própria argumentação a respeito delas acaba ficando fraca. O legalismo ele tem algo de verdade. Ele percebe que há normas no mundo. De fato, a gente pode falar da ideia da lei universal de Deus, a gente pode falar disso da lei eterna, inclusive da lei natural. Ele percebe isso. O problema é que ele fecha demais nisso. o dever, a ideia do dever, realmente, a ideia do dever, isso é interessante. Kant fala muito do dever e tudo que eu dizia para vocês seria a noção central da ética moderna. O dever não está errado. O problema é que você não pode fundar o dever nele mesmo ou achar que o dever é o último argumento para você fazer algo. Por que eu devo fazer algo? Porque é bom. não simplesmente porque é dever. Não é bom porque é dever. É dever porque é bom. Então, a bondade da conduta que eu só consigo entender tendo uma visão de toda a realidade, de quem eu sou, de onde eu quero alcançar da plenitude humana, tendo essa ideia do que é o bem, eu consigo tirar os deveres e ver a posição de cada um deles. Me parece que os antigos nos preocuparam muito com a ideia do dever porque eles estavam mais olhando para a noção de bem. como se perdeu a noção de bem no seu posto central na modernidade, eu variei para a noção de dever com todos os problemas. Está errado? Não, não está errado. Dever existe. O erro está colocá-lo como algo autônomo ou algo que não está relacionado ao bem. Inclusive ao bem em sentido metafísico. Então, também a ideia do prazer, ontem, lendo na Ética Nicômaco, livro 2, Aristóteles fala a virtude diz respeito aos prazeres e às dores. Está lá. Está lá escrito. Puxa vida, isso aqui é utilitarismo. Não é. É que se você pega só essa frase e tira, você distorce. Você tem que pegar essa frase junto com tudo que ele só descreveu a respeito da ética. Porém, o prazer e a dor são realmente elementos importantes da ética. E normalmente, numa pessoa virtuosa, o prazer costuma acompanhar a ação boa. de ação má traz dor. Não física, mas arrependimento, mal-estar, saber que fez algo errado. Então, até eu diria pra vocês, o que é prazer ou dor pra uma pessoa permite, como que eu diga, avalie moralmente quem ela é. Que o bom vai achar o prazer em fazer ações boas e o mal vai achar prazer em fazer ações ruins. Então, vocês vejam, o próprio utilitarismo tem algo de verdadeiro. Então, eu acho, há uma certa ruptura, realmente, muitas vezes usam as mesmas palavras com sentidos diversos, mas há uma certa proximidade. É possível buscar um entendimento. Mas também, assim, eu termino, eu acho que, assim, de fato, a ética clássica me parece que tem muito mais recurso pra explicar o que é a existência humana, o que é o nosso comportamento, um estudo da ação, das finalidades, da plenitude, do que a ética moderna. Porque eu acho que a ética moderna poderia aprender muito se se abrisse mais pra ética clássica. Tá bom?